A entrada da TV é uma das coisas que devia ter vindo há 20 anos atrás, se pudesse. Mas ela veio agora e a gente vai agradecer de tudo e qualquer forma, porque é uma ferramenta de trabalho, ela vai evoluir, vai mostrar para as famílias que existe a tradição, porque a tradição é pouco divulgada, é bem pouco divulgada. E com essa maneira, essa ferramenta de trabalho, nós temos certeza que vai alicerçar muito mais o tradicionalista e vai criar novos tradicionalistas, que é muito preciso. A nossa cultura é uma cultura familiar, essa família onde nós temos hoje bastante filhado de Santa Catarina, não temos nenhum preso, não temos nenhuma punição, então é uma das grandes coisas. E com esse trabalho da televisão nós vamos melhorar muito, se Deus quiser, tenho certeza que Ele quer. Obrigado.